Recebi dois pacientes no consultório. Um teve uma lesão onde foi cortado o nervo fibular e o pé dele estava totalmente caído. E o outro teve uma lesão durante uma cirurgia, porque ficou em uma posição ruim e após acordar do procedimento o pé dele estava caído. Um deles tinha zero de movimento, não conseguia levantar, não conseguia jogar para fora e não sentia nada na parte lateral da perna em cima do pé. E o outro já esboçava algum grau de força. E aí, quando que temos que fazer a cirurgia para o pé caído? Pessoal, a resposta infelizmente já depende. Se você tem um paciente com uma lesão muito grave, igual aquele que o nervo foi totalmente cortado, a cirurgia dele tem que ser realizada o mais breve possível. Inclusive, já deveria ter sido realizado. Agora, o paciente que teve uma lesão mais leve, já começou com grau de recuperação de força e nos exames já demonstra sinais de renovação, esse paciente pode esperar mais um pouco e talvez nem precise de um procedimento cirúrgico. Portanto, vai depender da gravidade. Lesões mais graves, a cirurgia deve ser realizada de maneira mais precoce, de preferência com menos de seis meses. E lesões mais leves, a gente acompanha até que chegue em um platô. Ou seja, quando o paciente para de melhorar e ali a gente vê que pode ser necessária uma cirurgia. Alguns desses pacientes vão melhorar tanto que vai voltar ao normal e não vai precisar do procedimento. Só não pode o paciente esperar tendo uma lesão grave. Porque aí quando ele decidir fazer a cirurgia com um ano, um ano e meio, o resultado não vai mais ser satisfatório. Se você gostou dessas informações e está na dúvida de quando fazer um procedimento cirúrgico para síndrome do pé caído, curte esse vídeo e segue o nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho